Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Nasmo em Destaque, dessa vez com uma edição um pouco diferente em comemoração ao Dia Mundial dos Desbravadores. E como você sabe, aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. A celebração do Dia Mundial dos Desbravadores começou com a Semana do Lenço e termina neste final de semana com festa batismal na nossa igreja. O Culto pela Manhã já será com o Clube de Desbravadores Flamboyant. E à tarde continuamos esse dia de comemoração com a Super Live que começa às 16 horas. O tema 35 mais 1 é uma forma de agradecer os anos de serviço desse clube que é tão especial para a nossa comunidade. Você não pode ficar de fora, venha com sua família. O projeto Ame Mais já está chegando ao fim, porém ainda temos tempo de doar. Faça sua colaboração em igrejonasp.org.doe. Um detalhe, as crianças e adolescentes da Escola Básica também estão participando conosco. Isso significa que temos um time de força. Participe desse movimento e ajude a muitas famílias. Neste sábado acontece o lançamento da Escola de Missão. Se você fez a sua inscrição, é o momento de começar a se preparar para ser um missionário. No final desse curso online, você recebe um certificado especial que é requisito para missões de férias e missões do Serviço Voluntário Adventista, o SVA. Todas as informações estão no Instagram, arroba Núcleo de Missão. Acesse e confira. Neste domingo, seguimos o estudo da série João e os sete sinais. Vamos aprender sobre o quarto sinal. O culto será transmitido às 19h30 no canal do YouTube da Igreja. Quarta-feira teremos culto de poder. Vamos estudar mais um capítulo do livro Caminho a Cristo. Esse é um momento importante para estarmos juntos, louvando, intercedendo e aprendendo. A transmissão começa às 19h30 no YouTube. Contamos com sua participação. Aqui na Igreja Unaspe temos muitos conteúdos para apoiar seu crescimento espiritual. Mas agora com uma novidade. Além do YouTube e Instagram, também temos um site, igrejonaspe.org. Os pastores da nossa igreja prepararam um recado sobre isso para você. A nossa igreja agora tem um site, isso mesmo. E você pode acessá-lo em igrejonaspe.org. Pode ser no seu celular, tablet, computador e de onde você estiver. No site você vai encontrar uma variedade de conteúdos. Quer conhecer o início da nossa igreja e entender melhor nossas crenças? Você tem isso agora à distância de um clique. E tem mais. Você pode navegar pelos departamentos, ler notícias exclusivas da nossa igreja, conhecer nossos projetos, saber como participar, ver as fotos dos cultos e aprender com os nossos artigos. Também temos vários quadros que você já conhece. Mas agora, além do YouTube, eles também estarão disponíveis em nosso site. Minutos de Esperança, Chá e Terapia, Estúdio Comigo, Igreja Unaspe em Destaque, Escola Sabatina e acesso rápido às transmissões de todos os nossos cultos. O nosso site vai reunir todas as informações que você precisa ter da igreja. Esse será o nosso lugar de diálogo, troca e comunicação. Nós contamos com você. Agora que você já sabe o que encontrar, corre lá! www.igrejaunaspe.org O nosso site é para você. Igreja Unaspe, uma família de adoradores. Reunimos tudo o que você precisa saber sobre a nossa igreja. Agora você vai ter acesso aos nossos departamentos, notícias, vídeos, fotos, tudo em um só lugar e à distância de um clique. Não deixe de conferir essa novidade. Essas foram as informações deste final de semana. Lembre de celebrar com o Clube de Desbravadores e nos encontramos no próximo Igreja Unaspe em Destaque.